Item 9, processo 48.500, 16.02.2011.31. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., em face da resolução autorizativa 5.214 de 2015, que alterou a data de nitrada em operação da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede e revogou a autorização para implantar o terceiro transformador na subestação Boa Vista, objeto da resolução autorizativa 3.587 de 2012. O diretor relator, Doutor André Pertone, informa que há pedido de sustentação autoral. A resolução autorizativa 3.587 de 2012 autorizou o Eletronorte a implantar, operar e manter reforços em instalações da subestação Boa Vista, que consistiam na adequação da subestação aos procedimentos de rede e na implantação do terceiro transformador 230-69-13.8 KV. E por intermédio de carta de 6 de agosto de 2012, a Eletronorte recorreu dessa decisão questionando os custos orçados e a RAP definida para o reforço. E na 38ª reunião público-ordinária, que foi realizada em 9 de outubro de 2012, a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pelo Eletronorte, em face da resolução 3.587, para alterar a descrição da complementação do módulo de infraestrutura geral de 230 KV em razão da implantação do terceiro transformador e adequar o prazo de implantação da adequação dos equipamentos. E essa decisão resultou da emissão do despacho 3.159 e da resolução 3.710, ambas de 2012. E por meio da carta 114, de 13 de agosto de 2014, a Eletronorte solicitou alterar as datas limites para a entrada em operação comercial dos empreendimentos objetos da resolução 35.87 de 2012. A empresa solicitou que a entrada em operação da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede do terceiro transformador fosse alterada para 25 de janeiro de 2015. E a concessionária justificou que, para o compensador estático na subestação Boa Vista entrar em operação comercial, os três transformadores 230.69KV deveriam estar disponíveis para a operação e pelo aumento do fluxo de potência do sistema de transmissão que interligava a subestação Santa Helena, Venezuela, Boa Vista e Roraima. Ademais, para que a subestação Boa Vista se adequasse aos procedimentos de rede, era necessário que três transformadores 230.69KV estivessem funcionando. E as superintendências da ANEL, a de regulação dos serviços de transmissão e concessões de transmissão, a SCT e a SRT, atenderam ao despacho 3752-2014, alterando o prazo para a entrada em operação comercial dos reforços da subestação Boa Vista, para a mesma data da linha de transmissão Lechuga-Equador-Boa Vista, objeto de contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 3-2012. Em 6 de outubro de 2014, a Eletronorte, mediante carta, apresentou o recurso administrativo contra o despacho 3752-2014, contestando os prazos para entrar em operação comercial de reforços na subestação Boa Vista. E na carta, a Eletronorte complementou a carta de nº 146, solicitando que o despacho 3752-2014 fosse revisto para reestabelecer que a data de entrada da etapa relativa à adequação aos procedimentos de rede na subestação Boa Vista fosse a do compensador estático de potência reativa, objeto de contrato de concessão nº 3-2012. que a Eletrobras e a Eletronorte fossem autorizadas a operar o terceiro transformador no sistema isolado de Roraima até que ocorresse a entrada em operação da linha de transmissão e que a RAP relativa à terceira etapa do transformador pudesse ser revista quando ocorresse, então, a interligação do sistema isolado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. A SRT e a SCT, por intermédio de nota técnica, recomendaram reestabelecer a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista ao procedimento de rede com o comitante com o compensador estático, objeto de contrato de concessão nº 3-2012, revogar a autorização para implantar o terceiro transformador 230KV na subestação Boa Vista e declarar a perda de objeto do pedido da Eletronorte para a revisão da RAP e encaminhar o processo à SCT para tratar da autorização para a Eletronorte do terceiro transformador 230KV na subestação Boa Vista. E em 12 de maio de 2015, na 16ª reunião pública, a diretoria da ANEL decidiu conhecer o recurso da Eletronorte no mérito de dar-lhe parcial o provimento para aprovar a emissão de resolução autorizativa a minuta anexa daquela decisão que altera a data de entrada em operação comercial da subestação e revoga a autorização para a implantação do terceiro transformador. E a diretoria resolveu também encaminhar os autos do processo SCT para que fosse realizada análise visando a autorizar a Eletronorte a operar o terceiro transformador da subestação Boa Vista no sistema isolado de Roraima, observando o fato de que a receita anual permitida associada ao terceiro transformador da subestação Boa Vista, seria estabelecida após a interligação da subestação Boa Vista ao sistema interligado nacional. E essa decisão resultou na emissão também de uma resolução autorizativa, 52.14 de 12 de maio. A Eletronorte, pela carta 109, apresentou recurso administrativo contra essa resolução, solicitando anular a autorização para implantar o terceiro transformador na subestação e permitir à operação estabelecer a forma de remuneração desse transformador. E a superintendência da ANEL de concessão de transmissão, por meio do despacho 1838, autorizou a Eletronorte a instalar e operar o terceiro transformador na subestação Boa Vista. Concedeu à concessionária 30 dias, a partir da publicação do despacho, para apresentar à ANEL o projeto referente ao terceiro transformador 23069 3.8 KV, como construído, e o projeto das etapas de adequação do setor de 230 KV da subestação Boa Vista, em atendimento à resolução 201, de 6 de junho de 2001. É o relatório. Um pedido de sustentação oral que será feito pelo Dr. José Henrique Machado Fernandes, representante da Eletronorte. Um bom dia a todos, diretores da ANEL. Agradeço pela oportunidade de podermos fazer essa apresentação sobre essa questão. Então, eu vou repetir algumas coisas que o relator colocou, mas só para contextualizar. Em 25 de janeiro de 2012, foi assinado o contrato de concessão entre a ANEL e a Sociedade de Propósito Específico Transnorte, tendo como objeto a implantação da linha de transmissão 500 KV Lechuga-Equador-Boa Vista, até 25 de janeiro de 2015, e a implantação de um compensador estático e reativo na ECE Boa Vista, até 25 de janeiro de 2014. Foi definida a receita para a operação do compensador estático no período anterior à interligação da ECE Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. Sim. Nesse caso, foi criada uma situação, a nosso ver, híbrida, em que um ativo é remunerado pela rede básica, mas opera em um sistema isolado. E esse é tanto fato que, recentemente, a diretoria colegiada deliberou sobre uma solicitação do ONS, para até explicar como é que ele ia operar essa situação, por tanto inusitada que ela é. Certo? Próximo. Em 10 de julho de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, por meio da Resolução 3587, autorizou a Eletronorte a implantar o empreendimento Boa Vista, etapa adequação ao procedimento de rede e instalação do terceiro transformador de CMVA. Nessa resolução autorizativa, foram estabelecidas as seguintes datas, as mesmas datas do contrato da Transnorte, para procedimento de rede adequar, 25 de janeiro de 2014, que era para quando o compensador estático entrasse, tivesse já adequado aos procedimentos de rede a subestação, e a implantação do terceiro transformador, quando chegasse o sistema interligado. Lembrar que a subestação Boa Vista, ela opera em barra simples, é um atendimento que vem da Venezuela, e feito totalmente à época, e nunca mais houve melhoria, nem nada, porque ficou num sistema isolado até hoje. E operou sempre na condição N-1, com dois transformadores, desde o início da interligação com a Venezuela. E também definiu o RAP para essas duas etapas. Próximo. Também em 2012, por meio da resolução 3710, a ANEL alterou o escopo e os valores, porque a Eletronorte, ao associar as obras da Eletronorte às obras da Transnorte, ela deu 18 meses para a gente fazer as adequações. Ora, todos nós sabemos que com 18 meses, uma ponto gov como a Eletronorte, lei 866, não consegue botar nada em pé. Só para que eu assine contrato, são 12 meses de procedimento da lei 8666. Então, a gente pediu para que fosse mudado, e também alguns valores que não estavam bem adequados. Qual foi a nossa surpresa? Que quando, em vez de mudar a data, a ANEL associou aos procedimentos de rede, associou, quando entrasse o compensador estático, ou a linha, o que acontecesse primeiro. E, ao transferimento do transformador, aí sim, quando entrasse a interligação com a Venezuela. Então, a ANEL associou as obras da Eletronorte às obras de um terceiro. Nessa resolução, foram definidas receitas rápidas para essas duas etapas. Próximo. Então, em 12 de 5 de 2005, por meio da REIA, já esse ano, a REIA 5214, foi alterada, aquela resolução de 2012. Foi resolvido a autorização para implantar o terceiro transformador, foi declarada a perda do objeto do pedido da Eletronorte para a revisão da RAP, e foi encaminhada ao processo da SCT para que ela autorizasse para a Eletronorte a implantação do terceiro transformador, nessa ebola vista, no sistema isolado, para que operasse no sistema isolado. Em 10 de 6, a SST, cumprindo essa determinação da diretoria, publicou o despacho por meio do qual a Eletronorte foi autorizada a instalar ou operar o terceiro transformador. Complemento dizendo que esse transformador entrou em operação esse final de semana, já está operando. Próximo. Considerações da Eletronorte. O que nós gostaríamos de apresentar aos senhores? No item 17 do voto da resolução autorizativa 3587 de 2012, por meio da qual a ANEL autorizou esses reforços para a Eletronorte, essa agência reguladora se manifestou sobre a remuneração dos investimentos de adequações da SC Boa Vista, até a interligação do sistema elétrico Roraima, porque também, como compensador estático, esse investimento seria feito e ele iria entrar em operação antes da interligação ao sistema interligado. Ressalto, estava escrito isso pelo relator da época, ressalto que o recebimento da RAP, da receita referente às adequações, se iniciará a partir da entrada em operação comercial do empreendimento. Entretanto, apenas a partir da interligação ao SIM, os pagamentos serão realizados, considerando o período pró-rata. Além disso, os reforços aqui autorizados em nada alteram os valores econômicos associados à importação de energia da Venezuela. Esse é o voto feito pelo relator Divaldo Santana, que foi o relator da resolução autorizativa de 2012. Verifica-se assim que no item 17 do mencionado voto foi enfocada somente a etapa das adequações da SC Boa Vista, pois à época, essa etapa, diferentemente do terceiro transformador, estava sendo naquele ato autorizado para ser concluída antes da interligação de Roraima ao sistema interligado. Próximo. Em 26 de 12 de 14, a eletronóide fez a seguinte solicitação para essa agência reguladora. Quando ocorrer a interligação do sistema isolado de Roraima ao SIM, a RAP relativa ao terceiro transformador possa ser revista para compensar um período em que a eletronóide ficará impossibilitado de recebê-la, em função do atraso na data da etapa das obras de outro agente de transmissão, a qual a eletronóide teve associada à data dessa etapa de suas obras, atraso esse totalmente independente da sua vontade e sobre a qual não teve nenhuma possibilidade de gestão. Quer dizer, o que talvez ninguém esperava daquele momento é que o privado iria atrasar e a eletronóide não. Desse modo, essa solicitação a eletronóide teve por objetivo requerer a essa agência reguladora a aplicação da mesma metodologia citada no item 17 do voto da resolução 3587 de 2012 para a etapa do terceiro transformador. Dado que essa agora também se encontra prevista para ser concluída antes da interligação de Roraima ao SIM. Próximo. Tal pleito foi formulado pois na resolução autorizativa de 2012 suas alterações não foram elucidado como seria feita a remuneração de todo o investimento da eletronóide na terceira etapa do transformador em caso de atraso nas obras da interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de responsabilidade de outro agente de transmissão ou até mesmo no caso de eventual rescisão do contrato de concessão para implantar a referida interligação. Fato esse ainda indefinido atualmente. Subemos que a Transnorte já está fazendo negociações para essa agência para analisar esse fato porque não consegue as licenças ambientais para construir a linha. Destacamos que a Eletronorte em 2012 em estrita obediência e com base nas determinações da resolução 3587 e 3710 licitou assinou contratos e fez os devidos investimentos para implantar as obras nos prazos nela estabelecida em consonância com as datas das obras à época prevista pela empresa Transnorte. Quando mudou para associar a obra da Transnorte nós entramos em contrato com a Transnorte. Em 2012 e 2013 a data ainda era a data do contrato de concessão e aí nós partimos. Aí não tínhamos mais posteriormente como interromper ou cancelar contratos de modo a se adequar aos atrasos da obra de outro agente. Como é que eu vou fazer para te esperar? E cujos prazos as suas obras foram atreladas por essa agência reguladora. Próximo. Desse modo entendemos que ao revogar em 2015 autorizações de 2012 relativas a obras praticamente concluída a ANEL causa insegurança jurídica e fere o direito adquirido pelo Eletronorte ao recebimento da RAP em função das resoluções 3587 e 3710 causando prejuízo à empresa que fez os seus investimentos em estrito observância à determinação dessa agência reguladora constante nessas resoluções. Cabe esclarecer que em momento algum foi solicitado pela Eletronorte a revogação das resoluções 3587 e 3710 nem tampouco uma autorização com a regulação do sistema isolado. O que a Eletronorte solicitou foi apenas a permissão para que a etapa do terceiro transformador entrasse em operação comercial antes da interligação de Rorar-Mossim nos mesmos modos que foi definido por essa própria ANEL para a etapa de adequação desse rebovista aos procedimentos de rede porque hoje a Transnorte a gente não sabe quando vai operar e esse transformador está pronto. Próximo. Então, as solicitações da Eletronorte para concluir. Em face do anteriormente exposto, a Eletronorte vem muito respeitosamente solicitar a essa agência reguladora que anule a revogação efetuada por meio da resolução 5.214. De todos os seus incisos, aquilo tudo ali é tudo receita. Aí você vai na resolução hoje no site e está tudo riscado, não tem receita. o que permita que opere o transformador porque vai ficar esperando o sistema interligado chegar até quando. É um sistema isolado que precisa desse transformador, seria importante botar ele para funcionar. E defina a forma de remuneração da etapa do terceiro transformador na ECE Boa Vista até que ocorra a interligação de Roraima ao sistema interligado nacional. Essa agência reguladora como a Eletronorte são sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle em particular do TCU. Fica difícil explicar para eles como é que nós fizemos investimento de mais de 15 milhões e não vamos receber nada. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedir de reconsideração em face de resolução da ANEL. A procuradoria não se manifestou em relação a esse pedido e opina pela manutenção da decisão recorrida. Os termos do artigo 50 da resolução 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo no âmbito da ANEL é cabível pedir de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. Ocorre que a resolução em pauta 52.14 recorrida não foi editada por decisão tomada em única instância pela diretoria mas sim por decisão em segunda instância decorrente de análise do recurso contra o despacho 37.52.2014 ou seja o objeto do recurso administrativo já foi analisado e julgado em última instância pela diretoria da ANEL Então dessa maneira observada a norma de organização número 1 aprovada pela resolução 273.2007 o recurso não deve ser conhecido pois exaurido está a esfera administrativa Assim a petição deve ser negada com base no parágrafo 3º do artigo 43 e destaca-se contudo que nos termos do parágrafo 2º do artigo 62.9784 o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício e na hipótese dos autos verifica-se que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa do contraditório além de ter sido proferida de forma motivada por autoridade competente Assim, senhores diretores a partir do análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.1602.2011.31 voto por não conhecer policiais aurei da esfera administrativa ou recurso interposto pela Eletronorte é o voto Tem discussão? Eu tenho uma dúvida Eu não sei, Ricardo se dá para aplicar subsidiariamente o artigo 65 da lei do processo administrativo O André está correto em relação a parte dos processos a gente só pode rever se houvesse legalidade mas o artigo 65 ele trata de processos que resultam em sanção não é exatamente o caso mas ele fala que pode ser revisto também diante de fatos novos então a pergunta é que ok exauriu administrativamente mas tem de fato pedido lá da concessão para ser devolvido se tivesse a devolução da concessão a gente teria um fato novo para rever isso porque ele vai ficar sem receber a receita pela obra que ele fez por um prazo bastante longo nessa hipótese Só um complemento que eu também pelo que eu entendi aqui da sustentação oral independente do rito do processo temos um problema não parece ser razoável eu compreendi e concordo com o argumento colocado é que de tudo isso resulte uma situação de que a concessionária no caso eletronorte faz um investimento relevante e aí não tem remuneração para isso não parece isso ser razoável então assim claro dentro do do rito como foi relatado pelo diretor André talvez aqui não coubesse muito mas não é possível que a gente não consiga encontrar uma forma de resolver isso ficar como está aqui não pode então não sei estou dizendo só para complementar a pergunta do Thiago que eu acho que como foi dito a concessionária por ser uma estatal exemplo da no caso da eletronorte exemplo da ANEL está sujeita à fiscalização claro que aí vai dizer não mas a ANEL praticou os atos quer dizer fugiu o controle da concessionária mas de fato quer dizer não é uma coisa simples aqui estamos diante de uma situação aliás toda interligação do sistema isolado interligado ele sempre tem uma 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 zona cinzenta uma complexidade a mais que tem que ser tratada não tem jeito aqui não dá para olhar dentro de uma normalidade tem que pensar esse assunto e ver uma eu acho que como agência reguladora nós não temos uma forma de superar essa questão só queria assim para não ficarmos também muito presos só a questão do rito tem que tem que privilegiar o mérito da questão não é possível não sei se exatamente a questão do artigo sessenta e cinco pode ser entendido também com direito de de petição eu não estou vendo aqui na instrução da da SCT uma análise desse pleito a SCT aqui implementou a decisão que foi exarada pela pela geradoria então não sei se isso foi examinado poderia ser entendido como um exercício até de direito de de petição eu acho que a gente cabe aqui no dispositivo encaminhar esse pleito autônomo para análise SCT eu entendo que sim quer dizer eu não sei qual é o melhor encaminhamento mas assim eu fico extremamente aqui preocupado que nós temos que ser parte da solução desse problema não é possível a instalação sem remuneração não tem propósito não tem não tem sentido esperar sabe Deus quando porque agora numa situação que está aqui está um impasse enorme naquela linha não tem nem previsão de data e é uma localidade complexa a gente vai precisar de mais investimento lá e a segurança jurídica desses novos investimentos se a decisão for no sentido de que olha enquanto não tem entregação não recebe é complicado até porque a relação com a Venezuela cada dia se deteriora mais a linha de Santa Helena pois é aí André talvez seja uma possibilidade eu entendi então que dado a forma como foi abordado aqui na sentença oral tem um pedido que pode em tese ser entendido como direito de petição vamos dizer assim quer dizer aí o rito ele tem aí uma amarração como foi relatado mas a gente tem a possibilidade de analisar esse pleito e também assim eu acho que tem que ser uma coisa com a certa celeridade porque não dá para ficar eu posso analisar no âmbito desse próprio processo é isso que eu abriu outro processo era isso que eu ia sugerir fica o rito autônomo aqui dentro desse pleito exatamente era isso André que eu ia sugerir porque o problema existe a gente acha que isso aqui não resolve porque simplesmente nós fomos muito processual mas o fato concreto é que existe aí um equipamento implantado investimento e não remoderado e na hora que o relator entende que tem alternativa de dar uma solução aqui eu acho que é mais prudente André então ficou claro então o doutor André está retirando de pauta para analisar não é isso esse pedido autônomo para endereçar uma solução para a questão retirado de pauta então próximo item